Bom dia, tudo bem aí com vocês? Todo mundo preparado para começarmos mais uma aula? Lorenzo, beijão, hein? Tia, tá com muita saudade. Victor, Vitória, Matheus, Felipe. Beijo enorme no coração de cada um de vocês, viu? Vamos lá? Vamos começar nossa aulinha hoje? Hoje vai ser de geografia, hoje nós vamos relembrar sobre a vida no campo. Nós sabemos que a vida nas áreas rurais está associada a atividades. Como nós temos atividades aqui na cidade, lá no campo, nós temos atividades também que eles têm para poder o quê? Sobreviver e viver. O que nós temos atividades lá? Nós temos a agricultura. O que é a agricultura? Nada mais é o quê? A plantação, o cultivo. Nós temos a pecuária, hoje nós temos a criação de vários tipos de animais. Temos também o extrativismo. O extrativismo existe de três formas. Primeiro é o vegetal, temos o extrativismo animal e temos o extrativismo mineral, que é aquele que extrai os minerais da terra, o ferro, manganês e por aí vai. Grande parte das propriedades rurais é dedicada ao cultivo de alimentos que serão consumidos pelas pessoas que residem no município, ou seja, na área rural e na área urbana. Ou seja, lá eles plantam para o próprio consumo e também para vender aqui na cidade para nós, pois nós dependemos desses produtos aqui, né? A agricultura representa um marco histórico na humanidade. A prática de preparar a terra, plantar e colher mudou a relação dos povos com a natureza. Hoje é uma atividade essencial para nós aqui na cidade, pois muitas das matérias-primas que a gente usa aqui na cidade para produzir, vem de onde? Vem do campo. As áreas rurais são povoadas por diversas comunidades tradicionais que definem a identidade e a pluralidade do povo brasileiro, tais como os indígenas, ribeirinhos, caissaras, caboclos, sertanejos, caipiras, entre tantas outras culturas. Então, o Brasil tem uma pluralidade de povos muito grande, né? Nós temos uma mistura muito grande de vários povos, de várias culturas, de vários hábitos. No Brasil, principalmente na década de 1960, muitos agricultores e suas famílias deixaram o campo para morar nas cidades. Olha só que coisa! Com o passar dos anos, a maioria das famílias começaram a deixar lá o campo e vir para a cidade. Mas por que será que eles começaram a deixar lá onde eles podiam plantar, podiam conviver perto da natureza? Há diversos fatores que explicam a motivação da saída do campo para a cidade. Entre elas, destaca-se o uso de máquinas nas atividades agrícolas, substituindo a mão de obra dos trabalhadores rurais. O que aconteceu? A cidade não começou a se modernizar? Hoje nós temos uma tecnologia surpreendente, não temos? E isso chegou lá no campo também. Através do quê? Das máquinas. Que antes, quem colhia o que plantava? Eram as próprias pessoas, não eram? Hoje nós temos máquinas onde apenas uma pessoa é suficiente para dirigir e para fazer a colheita. Então, com isso, se lucra muito mais. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas perderam seus empregos por causa disso. E, tendo uma família para cuidar, para sustentar, o que as famílias começaram a fazer? Começaram a vir para a cidade e deixar o meio rural. Dessa forma, em busca de emprego e melhores condições de vida, os moradores do campo migraram para as cidades, ou seja, saíram do campo para a cidade, esse processo é conhecido como o êxodo rural. Então, o que é o êxodo rural, meus amores? Nada mais é que o quê? A saída das famílias do campo para a cidade. Por que eles vieram para cá? Em busca de melhores condições de vida, para dar um estudo para o filho, para ter uma casinha melhor, para ganhar um pouco mais, certo? Agora, lá na apostila, tem essa atividade aqui, onde ele mostra para nós três sequências de imagem, para a gente ver como que é o cotidiano da vida na área rural. No primeiro desenho que a gente pode ver aí, Lourenço, o que você consegue ver aí para a tia? Ah, eu estou vendo o quê? Duas pessoas o quê? Preparando a terra para quê? Para o plantio, não é? Preparo do solo para o plantio. Na segunda imagem, o que a gente consegue ver, Vitória? O que você me fala aí? Hum, cuidados com a irrigação, cuidados com a lavoura e a irrigação, né? Então, eles estão o quê? Molhando a terra, molhando a semente. Por quê? Para ela que possa crescer. E na terceira e última, hein, Felipe? O que você vê aí para a tia? Ah, a colheita para a venda e o consumo próprio. Certo? Vamos para a próxima. Nessa próxima atividade, tem o trecho de uma musiquinha, chamando O Rastro da Lua Cheia. Vamos ver, Catia? Vamos lá? No quintal lá de casa, passava um pequeno rio, que descia lá da serra, a água era cristalina, e cortando a floresta na direção do sertão. Olha que legal! O trecho da música descreve a área rural ou urbana? O que vocês acham, hein? Pensa aí, Catia, Matheus. O que você acha? Você acha que é a área rural ou a área urbana? Quais são as características que aparecem aí na letrinha que pode falar para nós se é ou não? Olha que legal! Lá fala de um pequeno rio, fala de uma serra, fala que a água era cristalina. O que é uma água cristalina? Era uma água pura, limpinha. Falava que ela cortava a floresta e ia em direção do sertão. Você acha que essas características que eu acabei de ler para vocês são da área o quê? Rural! Muito bem! A área rural, pois aparecem elementos naturais na paisagem. Na letra B, ele pede agora para você fazer um desenho bem bonito sobre a letrinha da música, tudo o que a gente descreveu aqui. Eu quero que vocês façam aí, muito, quem já fez muito bem, nós estamos aqui porque nós estamos revisando, relembrando o que ficou lá atrás. E vocês vão fazer o desenho bem bonito e mandar para a tia, mesmo quem já fez, ok? Combinado? Tira uma foto e manda lá no zap para a tia, tá bom? E por hoje é só, meus amores. Beijo para cada um de vocês. Quero ver aqui todo mundo empenhado, fazendo tudo bonitinho, estudando aí. Eu sei que é uma forma diferente, mas precisamos estar mais juntos do que nunca agora, tá bom? Quero muito empenho aí de cada um de vocês e quero ver todo dia aqui vocês comigo. Combinado? Beijão! Fiquem com Deus! E até amanhã! Continue se cuidando, hein? Tchau, tchau!